A DINÁ DEVE TÊ PASSADO UMA NOITE TERRIVEL Eu não tenho nada a ver com isso, mamãe, não tenho nada a ver com isso Andresa, minha irmã, você conhece, o problema é difícil pra DINÁ se controlar Pois é ela que vai descarregar as neuroses dela pra cima de outra pessoa Eu tenho obrigação nenhuma de aguentar Olha que a DINÁ tem um coração de ouro Pois é ela que resolve os problemas dela sem me ofender, mamãe E tem mais, hein? Eu não volto mais na locadora Pegue Andresa Eu não volto, não volto e tá resolvido, ponto final Que que é isso? Perdoa, vai, seja superior, a DINÁ tá passando uma fase difícil Problema dela, azar dela Como Andresa, tá servindo Não quero comer, perdi a fome Vem cá, Andresa Pronto, ela emburrou, é assim desde pequenininha A Andresa escreveu, não leu, fecha o tempo, eu vou lá falar com ela Não, não vai não, não vai não, vai ficar aqui Porque a minha filha vai ter que parar com essa mania de agir feito criança meimada Nós vamos, nós dois, almoçar Com a pera Liza, tem um rapaz assim que eu vou falar com você Rapaz? Peraí um minuto Você que é Liza? Sim Tudo bem, meu nome é Mauro, eu sou amigo da Alexandre Oi, tudo bem? Eu trouxe um recado do teu noivo Ele não é meu noivo É que você não foi lá dessa vez, ele tá pedindo que você dê um pulo lá domingo Eu não fui porque meu pai ficou doente É, foi o que ele imaginou Tinha que haver o motivo, né? Ele gosta muito de você, sabia? E você não vai decepcionar ele domingo, tá? Bom, é, qualquer coisa, tá aqui o meu endereço Tá, obrigada Você conhece a Dinah, a irmã dele? Conheço Pois é, eu sou sócio do hotel, o marido dela Bom, é um prazer, qualquer coisa, disponha Tá bom, obrigada É, o Alexandre tem bom gosto Você vai lá no domingo? Não